Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal de visita da oficina francesa Especializados em veículos Jeep, Peugeot e Citroën Bora lá! Jeep Renegade chegou para a gente com um BO no controle de estabilidade Passou por duas oficinas, uma jogou a toalha, entregou o carro para o cliente, disse que não ia mexer A outra condenou um monte de coisa da suspensão, o cliente ficou insatisfeito Porque não passou a segurança de que resolveria Segundo ele, perguntou, e aí, vai resolver se trocar isso tudo aí? Vai ficar bom? Ah, nós vamos trocar, vamos testar, a gente vai rodar de novo, vamos ver se a pavaria some Não, aí não, né? Vamos gastar com suspensão, motercedor, um monte de coisa que foi condenado Para ver se resolve, aí não pode, né? Aí ele, bom, pegou o carro e começou a procurar a oficina, encontrou o nosso conteúdo no Instagram, etc E agendou conosco, eis aqui o veículo E o defeito é controle de estabilidade, acende essa luz aí na tela, um lugar na tela aí Controle de estabilidade do veículo Qualquer curva que faz um pouco mais íngreme Um pouco mais pesada, para a esquerda ou para a direita Se terçando um pouquinho mais o volante Apresentando essa avaria aí na tela Cara, e aí? Será que tem que trocar peça mesmo? Ou nós resolvemos sem trocar nenhuma peça? Dá uma olhada aí, o que nós pegamos aí, bora Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da oficina francesa Especializada nos veículos Peugeot, Citroën e Jeep também Você tem um Jeep Compass, Renegade Commander, uma Fiat Toro, que é a mesma plataforma E um veículo Peugeot, Citroën e ODS É só fazer o agendamento em algum lugar dessa tela, vai aparecer o nosso número Tem um tempinho que a gente está um pouco subindo no YouTube, né? Pois é, a correria é tanta Entraram treinamentos online, muita coisa acontecendo As duas oficinas bombando, como vocês estão vendo aí E aí acabou não conseguindo nem parar para gravar conteúdo Mas com a ajuda da nossa equipe, o Renan, o Anderson, que nos ajudam a gravar os conteúdos A gente está sempre aqui também trazendo conteúdos Então vamos tirar esse jejum de alguns dias e vamos trazer um novo conteúdo Dá uma olhada no que nós temos desta vez para você curtir aí Bom, aqui com o Renegade já tudo no esquema Aqui no mapa de todos os módulos, a gente tem aqui na varredura Dois módulos com atualização aqui evidente Primeiro nós vamos verificar o ABS, tá? E o ABS ele tem aqui uma atualização a ser feita Apesar de eu não mostrar lá fora, aqui dentro tem 8B01, 8801, quer dizer, ele vai atualizar para uma nova versão, tá? Se você analisar aqui o boletim técnico Olha que interessante, esse carro tem quase o problema do veículo Quando você faz alguma curva fechada, mesmo que a velocidade seja baixa Ele acende o controle de estabilidade, tá? Infelizmente eu acabei não gravando esse teste E agora ele já está aparelhado aqui, eu não vou poder gravar de novo Mas ele acende a luz de controle de tração Essa é a reclamação do cliente, tá? E aí é interessante, né? Você entra no módulo de ABS e tem uma atualização Você entra na atualização, nesse caso aqui ele gera um boletim técnico Para dizer o porquê dessa atualização Esse aqui está em inglês, mas vamos botar o verbo to be aqui para funcionar O book is on the table aqui, ó Você tem aqui, ó, detractor control lights A luz de controle de tração comes on, ou seja, fica ligada Quando você faz tight turns, ó Quando você faz curvas fechadas No veículo equipado com AWD All-wheel drive Ou seja, 4x4, tá? Esse é um carro Trailhawk É uma versão para trilha A gente fala que Renegade é jipe de shopping Esse aqui é preparado para trilha Roda elevada, pneu Daquele pneu dentado, né? Próprio para barro Como é que chama? ATR ATR, pneu ATR, isso aí Tem 4x4, tem cardan Motor diesel Esse é um carro para trilha, tá? A pessoa compra aquele 1.8 é torque E quer botar na trilha, cara Aquilo não é carro para isso Aquele é jipe de shopping mesmo Esse aqui é próprio para trilha Tudo bem que tem carro superior a isso para trilha Mas é um carro que vai tranquilo Aqui a reclamação do cliente, ó Olha aqui, ó Ele está acendendo a luz de controle de estabilidade do carro Sempre que faz alguma curva ou lombada Intermitente É exatamente esse o defeito que está aqui no boletim tech E tem outros também, tá? Ele não desaciona desengage, ó Ele não retira o freio de estacionamento traseiro Quando você acelera Usando a auto-aplicação Ou seja, você dá o toque no acelerador e soltar, né? Ele está dando essa informação também São as mesmas condições de sintoma, ó E também tem aqui, ó A chave trava no comando Você não consegue tirar O eletronic park O freio elétrico Não solta automaticamente Enfim São alguns sintomas que são problemas Que não são problemas do carro Ou seja, não tem nada para trocar Nós já investigamos Ângulo de volante poderia ser Investigamos toda a parte Se tinha algum detalhe de suspensão Que pudesse desequilibrar o carro Verificamos a parte de Medida de pneu O pneu ainda é o original do carro ainda Esse carro está quantos mil rodados? Dá uma olhadinha para mim, Will, por favor O Will vai ver ali 131 131 Deve ter trocado pelo mesmo modelo Scorpion Porque os pneus são Scorpion ainda Esse aqui apesar de estar mais gasto Enfim Tudo que podia ser Até, sei lá Uma calibração muito discrepante De um para o outro Alguma coisa errada E não, um carro não tem nada de rápido Problema de sensor de roda, nada Até porque o problema É só na curva fechada E está aí Achamos que pudesse ser o giroscópio Que aquele sensor Igual o celular tem Que ele identifica as posições Que você está na mesa Esses veículos com ABS Eles têm um sensor dentro do ABS Que quando você faz curvas fechadas A força G, né Aquela força que faz Com o carro fechando curva O modo de ABS percebe Igual você Igual o corpo humano percebe E ele identifica para calcular Se você está fazendo uma curva muito fechada Na certa velocidade Para ele entrar o controle de tração Tudo isso nós verificamos E estava ok Então é um problema de software, tá Aqui nós já informamos para o cliente Ele autorizou fazer Nós vamos seguir aqui Ó Ele fala que tem No final ele vai ter que fazer Um procedimento de Case cycle, né Ele vai ter que Apresentar a chave de novo É desligar e ligar algumas vezes Mas tem que estar Com o banheiro de carga Como está agora A internet, tudo ok E o notebook também Tem que estar na tomada Aí, ó Ele diz up to date, ó Up to date Mas se você ver aqui O part number vai mudar Isso quer dizer que Sim Ele tem atualização, sim Mas ele fala que está atualizado É interessante isso Mas Vamos fazer isso aqui Depois vamos rodar com o carro Para ver se ele vai dar algum problema Tá Bom Foi trocado o peça aí, tá Foi trocado o peça Foi trocado o sensor Eles queriam trocar o amortecedor Queriam trocar a mola Hum Aí, ó Deixa eu virar aqui E aí, Will Beleza? Show de bola Will aparece pouco nos vídeos, né Tem que aparecer mais Às vezes só as vozes E a mão mostrando É Bom, o que ele trocou lá? Foi trocado o sensor de ABS Trocaram Eles tinham passado para o cliente Que ia ter que trocar os amortecedores As molas Kit Cubo e rolamento Para resolver esse problema Nossa Olha só, pessoal Kit, cubo, mola Vamos trocando Para tentar Vamos trocando Cara Se o dinheiro fosse seu E se tivesse que trocar um monte de coisa Para tentar achar defeito Você tem uma munição só na pistola Você aponta para qualquer um e dá um tiro Pô, não é assim, né? Ia trocar tudo isso no achismo E óbvio que não ia resolver o problema Você lembra? Ele chegou a falar o orçamento disso aí? Ele falou que ficou bem alto Aí ele duvidou Porque o mecânico não passou muita confiança Daí através dos vídeos Aí ele conheceu a gente E trouxe o que a gente vai resolver Sem trocar nada Nenhuma peça É, interessante Não vamos trocar peça nenhuma Isso não quer dizer Ah, nós somos melhor com todo mundo Não é isso Até porque a gente também erra Agora O procedimento não pode começar Na trocação de peça E vai mandar o orçamento Ah, então tem mais coisa Aí se troca o amortecedor Eu não consigo entender isso Desde que eu entrei na mecânica Uns oito anos atrás Não tem tanto tempo Eu achava estranho Porque na minha formação é de TI Na TI você não troca servidor Troca a placa de rede Você vai trocando tudo Para achar o problema Você tem que apontar o defeito E trocar e resolver E na mecânica eu via isso, né? Ah, troca isso Ah, é, tu não resolveu, né? Então vamos fazer o seguinte Vamos trocar o amortecedor O cara vai chutando E quem paga a conta é o cliente O mecânico no final das contas é bom Ele sai vendendo peça Não resolveu, amigo A campeã não resolveu não, cara Vai trocando até achar o defeito Procura aí quem resolve Agora, nem sempre um defeito Depende de uma peça Às vezes você tem 4, 5 situações Que estão gerando o mesmo defeito, tá? Às vezes o cliente acha o seguinte Você trocou a primeira Melhorou alguma coisa Trocou a segunda Quase resolveu Trocou a terceira Fechou Ah, então não precisava trocar as outras duas, né? Era só trocar essa última aí Não, amigo É porque você está resolvendo um problema com outra Você tem 3 inflamações e está com febre Tem que curar as 3 inflamações Senão a febre não vai embora É um conjunto, né? É um conjunto de fatores E às vezes o cara acumula 10 anos Só trocando óleo e filtro no posto E aí chega na oficina Está tudo acumulado Aí o cara acha que o carro é uma bomba É, cada caso é um caso mesmo Mas aqui não Sai trocando um monte de coisa Para resolver um problema Que é de software, tá? Então fiquem atentos A linha Jeep Precisa de conhecimento É um excelente carro Tem muito no mercado Muito lucrativo Ticket auto bom E os donos gostam do carro Tem o carro e também gostam Tem Peugeot Tem Citroën E tem Jeep Mas É realmente Tem que saber o que está fazendo Bora lá Vamos atualizar esse carro aqui É oficial isso aqui Tem a atualização original Da Stellantis, tá? Do grupo do FCA Bom, está começando Baixando o arquivo Start em flash Ele vai começar agora A atualização Beleza? Essa atualização acho que demora, viu? Então vamos seguindo aqui Agora ele está na etapa De verificação do checksum Ele confirma, né? Se o arquivo foi baixado corretamente O checksum é uma verificação Da integridade do download Se o download veio E não corrompeu No momento que ele estava sendo montado No arquivo, né? Porque ele vai baixando aos poucos O arquivo Depois ele monta o arquivo E ele compara a estrutura daqui Com a estrutura que está lá No servidor Para ver se o arquivo Foi corrompido no caminho, né? Vamos ligar aqui O capô está aberto É, puxa aí Fechou uma trapa Fechou Prontinho Agora vamos testar o carro Ver se ele volta A dar a falha No controle de tração, né? Vamos ver Acabou que eu estava fazendo o diagnóstico De um compass lá no fundo E o Renegade acabou de voltar do teste O Will Aquele que estava no vídeo Agora há pouco aqui O chefe de pátio Ele já falou que resolveu o problema Fez a curva fechada Quase cantou pneu Para testar bem mesmo Zero de problema agora Acabou o problema No sistema de controle de tração Ficar acendendo a lâmpada, né? Cara, está vendo só Se não dominar o conhecimento Se não tiver acesso ao conhecimento A Jeep Ela vai virar devagar na oficina, tá? Bora lá Vamos agora para um compass aqui De atualização Esse carro aqui, ó Ele está É um trail 4x4 Um veículo turbo diesel Ele está apresentando um file No sistema de controle De 4x4 Esse veículo é 4x4 Tem cardan Ele é uma versão preparada Para trabalhar em trilha, né? Porque ele é um 4x4 Sob demanda Ele aplica o eixo traseiro Para um sistema de pacote de embreagem Igual do câmbio automático Um sistema muito interessante Da Stellantis, aí, tá? Só que ele está apresentando Uma mensagem intermitente De falha no 4x4 Mesmo quando não está usando Isso é reclamação do cliente Bom, concluindo aqui agora A atualização, ó Olha lá ECU updated successfully Fleshed from number tal Ele atualizou Da versão tal From number tal To current part number tal Ele atualizou O F O H virou G, né? FG H FG H Do G foi para o H Beleza? Então Está atualizado agora O sistema Vamos finalizar aqui Ver os DTCs Ele gera avaria Ele gera um monte de avaria Porque quando ele vai Quando ele apaga O flash do carro, né? A memória Os outros modos reclamam Então vamos apagar todas as falhas Prontinho Feita a atualização Agora vamos rodar com esse veículo Bora testar esse carro aqui agora, né? Vamos ligar o 4x4 aqui Ver se ele vai Apresentar alguma avaria Vamos parar ele aqui Vai estar o sinal aqui Vamos parar Colocar o veículo No modo 4x4 Reduzido, tá? No modo 4x4 reduzido Quer dizer A transmissão cai Em primeira marcha Olha lá Tá? E aí Você Força o sistema A trabalhar o cardan Tá? Que é um Ele não O carro não acelera muito Mas Ele está trabalhando Todo o 4x4 E aí ele até desliga ali Olha lá a mensagem Olha Está vendo? Olha Ele desliga O sob demanda E ele aplica Direto O 4x4 Então as 4 rodas Estão girando E o veículo não passa De segunda marcha Isso é o que? Para subir Uma ladeira Eu não tenho uma ladeira Aqui agora Para testar Mas o sistema Está acoplado E está aplicado Inclusive ele dá Aquela mensagem ali De controle de estabilidade Desligado Ou seja O sistema não vai atuar No controle de estabilidade E nem vai trocar Muita marcha não Ele já põe o sistema Já em reduzido E aí cara Você está testando E forçando Se a gente pudesse Ver o carro por baixo Estaria vendo O cardan girando E os dois Diferenciais Recebendo o torque Do motor Beleza? Então a gente vai andar Um pouco assim Depois eu vou colocar Aqui sem ser reduzido Também Vou destravar Aqui o lock Vou colocar No modo manual Aqui ó Sob demanda Porque o sob demanda Vai depender Se eu preciso ou não É... Do 4x4 Né? Porque ele vai aplicar Lá atrás O eixo O diferencial traseiro Apenas se eu precisar Mas quando eu ligo No lock É... E joga reduzida Eu forço o sistema Andar em 4x4 Né? Que é o que eu quero fazer Para testar o carro Mas... Bom Após testes realizados Agora sim O nosso Compass Está prontinho Para ir embora Atualizado Resolvido o problema Pô Tudo nesse carro agora Atualiza a software Resolve? Não pessoal Não Muitas das vezes Não precisa É... Tem defeito no carro mesmo Só que nesses casos Sempre vale a pena A gente checar Porque tem situações Que não é defeito do carro Se é quebra a cabeça Então a gente sempre verifica Boletins técnicos Ou até mesmo Os sintomas Que o carro apresenta Testa o veículo antes e depois E verifica também Entrevista com o cliente Isso é fundamental Quando começou o defeito Alguém já tentou Alguma coisa nesse carro Foi para alguma oficina O que o cliente já Vinha tentando fazer Para resolver o problema E o que E como estava o veículo Antes do problema apresentar E aí você entra Com a linha de raciocínio Diagnóstico Gostaram pessoal Do conteúdo de hoje Bacana né Esse episódio ficou legal Então vejo vocês No próximo episódio Faça o agendamento Do seu veículo Renegade Compass Commander Rampage Toro Linha Jeep E a Toro no caso A plataforma Jeep E também A linha Peugeot Citroën DS É só agendar Aí nos números São Paulo São José dos Campos Vale do Paraíba E capital Humana Muito veículo Para a gente Até mais longe Que isso Campinas Região toda Lá de cima também E até Lá para baixo Quase na divisa Do Rio de Janeiro E em Volta Redonda Recebendo veículos Da Sul Fluminense Do Rio de Janeiro E também Do Rio de Janeiro Capital E até mesmo Niterói A galera Lá para cima Também manda carro Para a gente Então faça o seu agendamento Até o próximo episódio Muito obrigado Fique com Deus Aperta o like Antes de apagar a luz E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau